Estamos aqui no site da Alternativa Invest para mais uma prova de pagamento. Alternativa Invest pagando rentabilidade aí que vai de 4% até 8% ao dia, pagamentos via PIX. E nós podemos sacar todos os dias aqui dentro do site, desde que você tenha o mínimo de R$50, né? Então vamos solicitar aqui a nossa retirada e entrando em financeiro. Vamos aqui em saque, ok? Vamos solicitar um pedido, olha aí, clicando em solicitar o pedido. Eu vou colocar aqui o valor que eu tenho disponível para saque, R$80, ok? Não está cobrando taxa. Vou colocar aqui a minha conta que foi cadastrada. Vamos clicar em continuar. E aí eu digito minha senha financeira, 4 dígitos e clico em continuar. Os pagamentos são muito, mas muito rápido, galerinha. Alternativa Invest, olha aí, saque solicitado com sucesso. O site tem pago de forma praticamente instantânea. No máximo aí, galerinha, 5 minutinhos o dinheiro bate na nossa conta. Eu vou pausar o vídeo, tá? Vou pausar o vídeo aqui até receber aqui no meu banco. E eu trago para vocês aqui para finalizar a prova de pagamento. Mais uma prova de pagamento da Alternativa Invest. Segura aí que eu já trago para vocês aqui para a gente finalizar juntinho. Voltamos, galerinha. Voltamos, né? Com a prova de pagamento da Alternativa Invest. Investster Gold Pot vai atualizar o site da Alternativa aqui ao vivo com vocês. Vamos lá para a página inicial. Veja que o nosso saldo já saiu daqui. Daqui a pouco o site atualiza e ele sai dessa listinha aqui de bloqueado. Eu vi uma galera perguntando no grupo o que é esse saldo bloqueado. É o saldo que você tira do disponível e ele está bloqueado porque foi solicitado o saque. Ele não pode ficar nessa área aqui, galerinha. Não tem como. Solicitou o saque e ele vai para a área de bloqueado até o site fazer o pagamento para você. Olha aqui o extrato. A retirada do Sr. Gold Pot. Opa! Já são várias, hein? Aliás, diga-se de passagem. Deixa eu mexer aqui. Agora eu me atrapalhei tudo aqui. Aí está aqui, dia 14 do sete, R$80 retirados e pagos via Pix aqui pela Alternativa Invest. Olha aí. Pix recebido, R$80. Aí aqui aparece as transações, né? Os códigos de transações. Veio via PagSeguro. A Alternativa Invest continua pagando. O site com rendimento, galerinha, que vai de 4% até 8% ao dia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pela data. Opa! Dia 14. Aí consegui. Olha só, o rendimento de hoje, né? De ontem para hoje, foi de 7%. O site está surreal. Está pagando. Link de cadastro na descrição do vídeo. Vem com o Sr. Gold Pot. Vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz. Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!